Legal, pessoal! Então vamos avançar nos conteúdos com a aula 2 do nosso curso de comandos elétricos. Iniciando falando sobre dispositivos de entrada. Então agora eu vou expor mais alguns dos dispositivos de entrada. Então nós temos botões, botoeiras, seletoras, comutadores, sensores eletromecânicos, indutivos, capacitivos, resistivos, de presença, de luz, fins de curso ou limitadores de posição, entre outros mais que nós vamos ver nos projetos que vão aparecer aqui no nosso curso. Aqui tem uma representação gráfica da simbologia dos dispositivos de entrada, desde uma botoeira de pulso normalmente aberto, até um contato auxiliar de um comutador através de tempo, de um relé de tempo, ou um sensor fotoelétrico. Então existem diversas simbologias aqui que vocês vão encontrar no software que nós vamos utilizar aqui no nosso curso de comandos elétricos. E aqui tem a imagem de alguns dos dispositivos, porém, mais para frente, vamos efetuar algumas montagens, algumas aulas práticas de montagem de comandos elétricos. Então esses dispositivos que vocês estão visualizando na nossa imagem serão utilizados. Então vamos avançando para os dispositivos de processamento de sinais. Eles recebem os sinais de entrada e determinam o funcionamento nos dispositivos de saída. Esses equipamentos podem ser contatores, relés, inversores de frequência ou conversores ou variadores, como queira chamar, soft starts, que são os arrancadores suaves, que tem a partida suave, CLPs ou PLCs, como queira chamar, que são os controladores lógicos programáveis, sistemas eletroeletrônicos de controle, dispositivos de tempo, que são os temporizadores, timers e muitos outros dispositivos que recebem o sinal de entrada, processam a informação e depois que executam uma saída. Aqui temos mais algumas representações gráficas desses elementos, só tem algumas aqui, mas o programa que nós utilizamos, que é o CADSIMU, ele é bem completinho, ele tem muitas funções. Dentro do curso eu não vou falar apenas do CADSIMU, vou falar de outros softwares de projeção de comandos elétricos também, que existem, alguns gratuitos, outros com versão estudantil e outros que são apenas softwares pagos com licenças exclusivas dos fabricantes. E aqui uma imagem real dos equipamentos, dos inversores de frequência, dos CLPs, dos contatores, que são alguns dispositivos que nós vamos utilizar na parte prática e que vocês vão encontrar ao longo da carreira, da jornada profissional de vocês. Com relação aos dispositivos de saída, nós temos os motores, que são equipamentos que vão gerar movimento, as lâmpadas que vão gerar iluminação, resistências para aquecimento, eletrobombas para sistemas de drenagem de água ou mesmo para recalque, para alimentar os reservatórios superiores de um prédio. Temos as eletrobombas para acionamentos de cilindros industriais, que vão dar pressão hidráulica nos pistões para poder executar um movimento com muita força, compressores de ar, que são os sistemas que vão abastecer linhas de produção da parte pneumática, dentre outros mais que vocês vão ver ao longo da jornada profissional de vocês e também aqui no nosso curso. E aqui tem uma representação gráfica também desses dispositivos que nós falamos. Nós estamos falando aqui, mostrando a parte gráfica, porém, será simulado. E aqui temos a parte dos dispositivos de saída. Muito bem, pessoal. Esses foram os dispositivos de entrada, os dispositivos de processamento e também os dispositivos de saída de sinais elétricos. Na próxima aula, nós vamos avançar para a parte prática. Então, nós vamos esboçar um diagrama elétrico, utilizando o software de projeção e simulação de comandos elétricos. Nos vemos na próxima aula. Não perca nenhum dos conteúdos. Anote as suas dúvidas e posta aqui embaixo, para que eu possa ir sanando as dúvidas que forem aparecendo ao longo do nosso curso. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.